Fala galera! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o pad dos subsurfos galera! Que merda hein! Se você gosta dos meus vídeos, tem que deixar aqui no likezão. Bora lá galera, olha só que louco mano, ó. Bizarro né mano, subsurfoszão aí ó, loucão. Eu sou louco! Olha só, mostrar de perto ele aí ó, oi, é caralho no bicho mano, é caralho no bicho velho, olha. Vixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Tava loucão mano, isso sped é muito bizarro galera, sério. E bora lá, a gente tá aqui no GTA, vamos fazer a destruição galera né, vamos fazer a super destruição em massa aqui, que a gente sempre faz né. Eu estou sentindo uma treta! Mano, vamo lá galera, bora, 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 bora. Ah galera, eu também, vamo pegar a granada, opa, peguei a armada, depois, que eu quero, não, vamo pegar agora né, pegar agora é mais fácil. Eu quero ver o que acontece, não será que ele explode o carro? Ó, vamo lá, tacou? Ó, vou explodir? Ih, ah, não explodir, parceiro. Mas eu vou voar o bicho, rapido é muito prático, ó, 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 ó. Sai daqui, sai daqui, vai. Toma, toma, toma. Pera aí, pera aí, pera aí, caminhão, pera aí, para aí, caminhão. Nossa! Caraca! Nossa! Que isso, cara? Nossa, que azar, hein? Peraí, paraí caminhão, paraí caminhão! Para, 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 para! Ele parou, ele parou, galera! Vou chegar em cima dele! Vou chegar em cima dele! Nossa, caraca, galera! Mestre! Mestre! Caraca! Que louco, mano! Nunca fiz isso no GTA, galera! Sério, juro mesmo! Nunca fiz isso! Quero ver ela! Palem! Nossa, o caminhão quase bateu no carro ali! Que da hora! Que da hora! Bora! Tô loucão! Esse bicho tá tremendo! Tá tremendo de medo, mano! Tá cagando! Não! Que isso, cara! Que isso, mano! Caiu ali, a polícia bateu! Caraca! Tira essa polícia aí! Tira essa polícia aí! Vai, peraí! Deixa eu pegar ali! Não! Peguei! Não! Tira nada não! Aê! Vou acertar, hein! Olha lá, polícia! Nossa, cara! Meu Deus, mano! Isso aí! Ó, bateu meu corpo, ó! Oxi! What? Como assim? O que eu bati, velho? Que bizarro! Mano! Tá! Bora lá, galera! Ganha um real, velho! Ganha um real! Não! 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 Que bizarro que a gente tá em cima do caminhão, parece igual um jogo, né, galera? Que ele sobe... só que é um caminhão, não um trem, né? Não! 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 Olha! E olha! O que você vai fazer com isso, ó? Que eu bati no carro? Batei? Nossa, quase bateu! Quase! Nossa! Vamos cair! e aí e aí e aí e aí aqui mano sei lá meu Deus Viu, mano? Vá, tira, 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 tira. Nossa, pelo cão de carro... Você entendeu, velho? Vá, galera, vamo lá, galera, vamo lá, galera. Caraca, mano, vai. Nossa, ele tá ali, ó. Para aí, caminhão, para aí, caminhão. Nossa, eu sou mais alto que o caminhão, mano. Caraca, caminhão... Nossa. Que nome, caminhão, cara. Vocês lêder, né, galera? Mentira. Tem um guarda, mano, assim, ó lá. Vou guardar juntinho ali, hein? Que isso? O caminhão acropelou ali, mano. Caraca, mano. Era o rode, galera, o rode do ar se inscreve. Olha lá. Você tá lá, você tá lá. E lá, 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 lá. E lá, 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 lá. Nossa, que que é isso, cara? Eu tô brabo, mano. Toda vez que eu pego o carro, ah, buga. Não perceberam? Da última vez do game, foi o mesmo que eu peguei o carro da polícia. Esse carro da polícia, galera, acho que ele tem um vírus dentro dele. Não, nada a ver, irmão. Eu não posso entrar nele. Toda vez que eu entro nele, né? Não desce. Buga. Toma, toma, toma! Toma! E aí? Já! Toma, toma! 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 Você vai morrer. Mentira! Não, agora é o parcureiro. Olha lá! Agora é o parcureiro, mano. Só, não. Vai, vou sair daqui, mano. Vou sair daqui. Peraí, ó. Só mais... Vem cá, vem cá. Vem cá, segura. Olha, chefe! Que me ama, chefe, meu! Não pôr minha arma, o ladrão. Ladrão! Isso, eu voei ali, irmão! Eu vou sair daqui, galera. Eu vou sair daqui, velho. Não tem isso aqui, ó. Toma aí, policial! Bora, 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 bora. Mano, se eu tivesse super velocidade, eu ia sair a cor, que eu vou voar. Então, ó. Toma! E agora, vamos lá. E aí, bateu, mano. Nossa, que ponto burro, hein? É verdade. Você fala não, português. Olha que... O que é isso? Oxe, eu ganhei alguma coisa no lugar que eu escorrer. Olha ali, mano. O que é isso? Oxe, o rosto escorrer ali. O que é isso? O Ferrari, mano? O que é isso, tu viu? Nossa, cara! O outro pulou, não vai para mim. O esse que é isso, cara? Posso ter explodido também, mano. Mais um pouquinho. E aí, isso é explodido. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar, tchau, 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 tchau. Ó, peraí, ó, vou acertar, hein? E aí, guarda, o que a gente vai fazendo? O que a gente vai fazer? Vai, levanta aí, levanta aí, vai, gruta. Preguiça. Lê, 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 ó. Ai, que que isso? Oxe, cortei, vai, gruta. Calma, 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 calma. Tutututututututã. Tututã. Ó, olha lá, galera, ó. Se vocês quiserem, o povo vai trazendo só uma semana de pets bizarros, entendeu? Se vocês quiserem que você possa trazendo uma semana de pets bizarros, tá nem errado. Moça, travou. Galera, sai daqui, galera. Eu vou sair daqui, porque toda vez que começa a ter uma vaga, já, 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 já está, né? Mano, toda vez que trava, já virou, o games é do fardo, é uma coisa lá. Ué, a arma sumiu? Puxi! Minha arma sumiu, mano. Por que ela sumiu? E é por isso que a... Mano. Parece que é até bizarra, galera, sério. Bizarra, mas bizarra. A minha arma sumiu do nada, cara. Do nada mesmo, do nada. E, galera, vamos mostrar um pouco da esquema, que é uma coisa que eu nunca faço, galera, sério. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Faço assim, não sou bem pouquinho da esquema. Nossa, é... Os detalhes, pessoal, os detalhes, mas isso é muito ruim de coisa que eu não posso falar. Mas, olha os detalhes, cara. Nossa, isso aqui é muito da hora, cara. É um gãozinho de jogo mesmo, como eu falei. Deve ser difícil pra caramba fazer esses games, galera. Deve ser difícil pra caramba mesmo. Deve ser difícil pra caramba. Vamos lá, olha o óleo, 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 óleo. Deve ser difícil pra caramba, óleo, 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 óleo. Subcequal ficou martelinho do Thor, martelão, tomcze, óleo, o martelão, toma martela, toma martelão, toma martela, ah oro, aí, sai, 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 sai. Ai caramba, vai tomar martelada, vai tomar martelada, toma, martelufa, NÃO! Acho que tá bom, ó, isso aí, ó, beleza, ó, vamo lá, uxi, nossa galera, tá batendo aqui, mano, nossa, não, galera, eu começo a gravar os vídeos, eu começo, o fato, já começa o barulho, né, já começa a bater, só, fica só. Mano, vamos precisar, eu começo a gravar, o que que acontece, mas não, deve ser a maioria dos youtubers, acho que a maioria dos youtubers, tem isso aí, mas então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, eu vou deixar aí o pad na descrição, pra vocês encaixarem, e tchau, mano, falou, falou, tá, tchau, vai embora, vai, vai embora, I'm gonna, vai embora, vai embora!